Quando minha peça esfriou Acendeu seu fogo em mim Quando eu pensei em desistir Me deu forças para prosseguir Quando tudo diz que não Sua voz me acalma e diz Pra confiar em Ti Pra esperar o Teu agir Deus, a minha força é o Teu poder Eu sei que tens o melhor pra mim Os Teus planos não se frustrarão Sua palavra vai cumprir em mim Pois não há outro como Tu A quem eu devo olhar e confiar Não há um Deus assim Tão bom pra mim Que me ama Que me ama E foi esse amor Que me atraiu E trouxe esperança Pro meu coração Que aumenta a minha fé Pra crer Que aumenta a minha fé Pra crer Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para Ti Que nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crer Aleluia Aleluia Onde estão aqueles Cheios de hoje e a tia Que vão lutar e vencer Aleluia Confiamos em Ti, Senhor Confiamos em Ti, Senhor Declare Declare Um Deus assim Tão bom pra mim Que me ama Que me ama E foi esse amor Que me atraiu E trouxe esperança Pro meu coração Que aumenta a minha fé Pra crer Que aumenta a minha fé Pra crer Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para Ti Que nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crer Declare Que tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Para Ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Pra quem crer Nada é impossível Tudo é possível 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 Para Ti Declare nada Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Oh, não, nada, não Nada é impossível Nada é impossível para esse Deus Esse Deus que tem todo o poder Ele não mudou Ele continua sendo o mesmo Que operava no passado Opera hoje e vai continuando Operando Porque Ele é Deus Porque Ele é Deus Ele é Deus Aquele que pode poder das coisas Oh, que faz o morto ressuscitar É aquele que levanta o paralítico Que faz o cego enxergar Ele pode, Ele pode Com Ele você pode, querido Não há o que temer Não há o que temer Descansa o teu coração Declare Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Nada é impossível Nada Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Você pode dar um grado de vitória ao Senhor